Bora para a largada? Então vamos lá? Bora lá! Vai ser dado a largada, João Ildeu, é o segundo colocado. Vamos que vamos! Olha só, olha só esse Playstation querendo dar xabu aqui na largada, hein? Pilotada tá esperta, agora sim a batida. E a batida, Roberto Rocha pula na frente, Bruno é o segundo, problemas na largada, Michel é o terceiro, Pedro Afonso é o quarto, João Ildeu caiu para a quinta posição, o Renan acabou tendo um toque ali e rodou. Problemas, problemas sérios ali, teve problema no jogo, né? Quando acontece essa perna de sincronização de dados ali, fica complicado que para alguns talvez ele deve ter dado a largada, para outros não. Todo mundo acabou esperando ali, acabou tendo um toque, ele ficou indo para a última posição ali, o Renan. Roberto Rocha agora é o primeiro colocado, o segundo, Bruno Lima, terceiro, Michel Monteiro, quarto, João Ildeu. Quarta posição, João Ildeu. Quinta posição para o Gustavo Silva. O Eduardo é o sexto, o Afonso vem na sétima posição. Trazendo com ele o Fábio. Nona posição para Emerson Tomás. Décimo, o Erklin. Décimo primeiro vem o Rui César. O Rui tá na décima primeira posição. Vini Bianchim, tentando se recuperar, tá na décima segunda posição. O Claudinho, décimo terceiro. O Erlon vem na décima quarta posição, o Urbano. É o décimo quinto, o João Renato. Olha o João Renato que vem por dentro ali. Olha, isso é típico de falta de sincronização, hein? João Renato é o décimo sétimo, com problemas no bico. Eliandro é o décimo oitavo. O Renan na décima nona posição, com problemas no bico. E o Jeová o Júnior. A gente viu também com problemas ali. Vem Roberto Rocha, o primeiro colocado. Infelizmente, pessoal, tomara que eles... Quem perceber que tá com muito bug, sai e volta. É a melhor coisa que tem pra fazer. É sair e voltar. Tá aí, Márcio. Roberto Rocha, Bruno, João Lideu, Gustavo Silva e Eduardo. Cinco, meio colocado. Vai com tudo, já coloca o carro de lado. Vem lado a lado, vem com tudo. Ele anda pra fazer a ultrapassagem. Eleandro assume, então, a décima primeira posição. Chegou, botou pressão. Colocou potência, foi-se embora. Tá aí, olha só no replay como ele fez. Já colocou o carro de lado, já veio o carro por fora. Acelerou, foi-se embora, fez a ultrapassagem. Ele anda, décimo primeiro, colocado o Silvinho, décimo segundo. Beleza. Então tá aí, ó. Bruno na dona posição. Vai botando pressão pra cima do Urbano. Acabou de parar nos boxes, tá muito rápido. Vai com tudo pra cima. Joga o carro de um lado. O Urbano fecha. O Bruno quer passar de cá. Ele quer passar de lá. Vai botando aquela pressão. Medonha pra cima do Urbano. Bruno, Bruno Lima. Tá querendo assumir ele a oitava posição. Não quer perder muito tempo atrás aí do Urbano. O Urbano vai se segurando. O Bruno vai botando aquela pressão. Tá coladinho, coladinho, coladinho. Pode ser agora. Pode ser agora. Vai com tudo, Bruno. Pegou o vácuo. Vai por dentro, vai por fora. Vai por dentro, vai por fora. Já pegou o vácuo. Abriu a asa. Meteu o carro por dentro. E aí tem o toque. E aí teve o toque. O Urbano ali, mesmo percebendo o big do lado, acabou virando. Acabou tendo o toque. Toque. Bruno Lima assume. Agora a oitava posição. Teve toque. Então vamos ver o replay. Ele pega o vácuo. Tá de asa aberta. Coloca o carro de lado. E aí acaba tocando no pneu traseiro. Bom, eu acho que a comissão vai trabalhar, hein, Marcelo? O carro sai de lado. Coloca por dentro. Vai vire. Vai vire. Lado a lado. Lado a lado. Vire Bianchini. Vire Bianchini ali. Se eu não me engano, ele tá passando um retardatário, meu amigo. E foi na marra. E foi na marra. Eduardo, o décimo primeiro. Já colocou o carro por dentro. Fez a ultrapassagem e foi-se embora. Eduardo, agora assume a décima posição. Mandou muito bem. Foi-se embora. Agora é o décimo colocado. Michel Monteiro. Sabe o Vini Bianchini em cima do Erra, cara. Vamos lá, então. Vamos lá. Vai com tudo pra cima. Ficou por dentro. Vire. Emerson. Emerson se defende muito bem. E se mantém na quarta posição. Mas o Vini é guerreiro. Ele é trabalhador. Ele não desiste. Ele vai com tudo pra cima do Emerson que vai se segurando na quarta posição. Vini, Vini, Vini Bianchini. Alfa Dog na veia. Quinta posição pra ele. Top 5. Quem foi pros box? Roberto Rocha. Olha o Vini. Olha o Vini. Vem chegando. Se aproximou. Vai pegando o vácuo. Vai por dentro. Vai por fora. Deixou pra frear pra lado. Deus me livre. Lado a lado. Emerson fecha as portas. Se segurou muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com o Vini Bianchini. Vini Bianchini. Por enquanto. Quarta posição. E a gente vai com ele no HUD especial. Tá aí. Vini Bianchini. Emerson Tomás. Terceira posição pro Emerson. Quarta posição pro Vini. Vai se aproximando. Vai chegando. Vai se segurando bem ali o Emerson. Enquanto o Vini vai botando aquela pressão menonha. Vai botando pressão. Será que o cara vai aguentar essa pressão toda, Márcio? Querendo a oitava posição. Eduardo vai se segurando bem ali na oitava posição. E aqui é o seguinte. Ele anda com o pneu de 13 voltas. O Eduardo com o pneu de 8 voltas. Eduardo já fez uma parada. Eleandro ainda não parou. Eduardo, oitavo colocado. Ele anda o nono. E é chuva que eu tô vendo, Márcio? É isso aí. Tá começando a chover agora, hein? Pra mexer no grito aqui, né? Pra dificultar. Olha aí, ó. Os que estão de branco. Os que estão de pneu branco. Fizeram sorte agora, né? Porque vão entrar e todo mundo vai ter que entrar. Vamos ver agora. Se essa chuva, ela vai atrapalhar mesmo. Vai ser necessário usar o intermediário, né? Michel Monteiro é o décimo. O Renan vai com tudo. Já coloca o carro de lado. Os dois ficam lado a lado. O Michel se segura. O Renan vai botando pressão. O Michel se segura na décima posição. O Renan chegou cantando. Chegou botando pressão. E o Michel disse... Não. Sai, sai. Sai pra lá, seu... Maragabado. O Michel vai se segurando. Mas o Renan vai botando aquela pressão medonha. Vai pros boxes. Vai pros boxes. Foi-se embora o Renan. Ela é o décimo primeiro. Michel Monteiro vai pros boxes. Afonso. Olha o Pedro Afonso aí na décima quarta posição. É o Alphadog, amigo. Vem Vini Bianchinho pra vencer no Alphadog. Isso traz muita moral pro piloto, Márcio. Com certeza. Moral, muita mesmo. Porque largou lá da décima sécima posição. Foi décimo oitavo. Tá em primeiro. Trouxe o carro na chuva pesada. Dito em meio intermediário. O cara não tá fazendo uma coisa não. Tá fazendo espetáculo hoje. Fazendo uma grande corrida. E ó, vou falar pra você. Ele vai ser o destaque da corrida, provavelmente. E outra. Pra mim, além de destaque. Porque ele deve ter passado mais gente. Pra mim, ele é o piloto da corrida, Márcio. Com certeza. Foram 17 posições, sabe? Que ele ganhou só nessa corrida aí. 17 posições. Foi lá de trás e veio ganhando. Mas detalhe. Foi... Segurou o carro num momento mais crítico. Se manteve à frente. O João Hildeu não conseguiu passar ele. Quer dizer, ele conseguiu se manter. E agora no final, né? Muito bem na estratégia. Muito bem. Tecnicamente perfeito o Vini Bianchim. São as últimas curvas pra ele. Ele tá no setor 2. Ah, essa volta é longa. É comprida. Ainda mais na chuva. Vem, Vini Bianchim. Pra vencer, Vini Bianchim. Tá aí, ó. Primeira posição pro homem. Vem, Vini. Últimas curvas pra ele. Em Singapura. Ele largou em 17ª posição, meus amigos. Veio passando 1x1. Veio na estratégia. Veio de pneu branco. Soube parar na hora certa. E depois não parou enquanto todo mundo parou. Vini, pra você. O tema da vitória. Vini, 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 Vini. Vini Bianchim. Vem. Seu grande prêmio de Singapura. Espetacular o que o Vini fez essa noite. Lá de trás veio o Remano. Veio o Remano. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele tava disputando a pole. Aí foi desclassificado. Desclassificado. Chegando na corrida. Botou pneu branco. Veio. Na paciência. No talento. Veio passando. Veio passando. Tá aí. Vini, Vini, Vini. Primeira posição pra ele. Na corrida. Tá corrida. Na corrida. Na classificação não. Ele acabou sendo desclassificado. Mas na corrida. Ele foi o piloto de destaque. Foi o piloto da corrida. E venceu a corrida. A arte amanhã vai ter ali. E só vire Bianquinas do destaque. Mandou bem demais. Comemora. Vini, Vini, Vini.